O que foi? Nada. Eu já volto. E agora? O que é que você vai fazer? O que eu não queria. Samuel! Samuel! Oh, Samuel! Por que você já saiu da festa? Achei que fôssemos passar mais um tempo juntos. Na verdade, a minha esperança era que você e a Eloá comemorassem comigo. O que foi? Nada. Eu fiz alguma coisa errada? Não, não se preocupe. Você não fez nada. Eu me excedi na comemoração com... Não, não. Fique tranquilo. Você não fez nada de errado. Então, então, vem comigo. Pra mim, chega de comemorações por hoje. Vá. Se alegre. Se alegre este momento que Deus está te proporcionando. E no fim, avise o povo que amanhã haverá uma convocação. Quero falar com todos. Ótimo. Ótimo, profeta. Eles vão ficar felizes de ouvir as palavras de Deus. Então, boa noite, Samuel. Boa noite, Luar. Boa noite, Samuel. 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 A CIDADE NO BRASIL